olá preciosas e preciosos do canal estamos aqui na latela moda feminina para vocês direto do fabricante estou com o Márcio que vai mostrar toda a coleção gente chegou novidade em estampas chegou muita novidade aqui também olha no plus size o vestidinho em estampas novas então corre pra a loja e Lise também? Lise chegou agora também olha que lindo esse aqui vestido até os pp2 Márcio? esse vestido até os 50 até os 50 né olha que bacana gente e tá de quanto? vinte e oito reais o plus size lembrando nossa tacada acima de 12 peças sortidas para envio e aqui na loja física seis peças olha aí não vai deixar de comprar as suas peças para o final de ano sua loja precisa e aqui a gente vai ter novidade toda semana então você que é lojista que necessita de produtos variados aqui você vai encontrar porque ele fabrica toda semana novidade e estampas novas então não vai ter repetitividade aí na sua loja sempre novidade vem lá pela moda estou no shopping Carnot loja 35 e 37 e olha a uma gama de cores que lindo esse é um modelinho novo arrasou um tamanho único vai vestir até o 42-44 adorei de quanto Márcio? como todos os outros cotidianas no atacado 25 olha aí e vestindo do 38 até o 42 mais ou menos né? até o 42-44 é que é tamanho único vestindo nesse padrão 38 ao 44 então qualquer modelinho que você está vendo hoje apenas 25 no atacado? 25 no atacado? aqui na loja seis peças variadas e aqui na loja tem macacão, tem macacão, vestido longo, vestido puro, variedade para vocês olha aquela estampa linda lindo, 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 aquele é 25? 25 também olha esse macacão que eu amo de paixão todo por cada uma esse é um macacão show de bola né? esse aqui é nosso carro-chefe gente porque macacão e tem variedade aqui e apenas? 38 reais no atacado olha só tem várias cores não tem como você não comprar porque é qualidade preço baixo ótimo atendimento e a gente ainda envia entrega no ônibus transportador então vem conhecer aqui a loja abrindo qual horário? das 3 da manhã às 3 da tarde no atendimento WhatsApp e a loja física das 3 às 14 de segunda a sábado? segunda a sábado olha aí então de segunda a sábado atendimento aqui na loja e esse conjuntinho nosso também olha pantalona todo ele no taidai é um conjunto isso no verde militar mas tem várias estampas e também a calça esse com a blusinha está saindo 43 no atacado e nós temos também a versão com a saia a versão com a saia com a saia de fusão daidai também 43 43 várias cores também olha aquele outro macacão seguindo lá em cima olha macacão lindo rasado esse também tem várias cores ele é um tamanho único só que esse daí ele veste até um 48 olha que luxo esse é o mesmo 38 também 38 reais e os nossos curtinhos? os macaquinhos eu tenho esse primeiro com manguinha tem liso estampado e do lado com short saia só estampado qualquer um deles no atacado 28 28 reais e agora voltando aqui para o padrão olha que lindo esse é um mullet transpassado vai vestir até o 46 várias estampas alça larga para poder usar com sutiã normal bacana e de quanto? esse está saindo 35 já 35 reais com várias estampas também tem bastante validade e olha só essa estampa maravilhosa gente esse é o nosso preto né ele tem fenda lateral vestido clamoroso para vocês é viscolaicã de qualidade 100% exatamente a gente tem até um copinho assim de um mullet né? olha que bacana de quanto? e esse 38 38 reais e olha a outra variedade também esse é o que você adora esse é o que você adora olha que glamoroso esse também tem bolsa regulagem no cordão moda evangélica dá para usar esse aqui também tudo novo e está de quanto máximo? 38 também então qualquer longo desse 38 qualquer longo com manga 38 qualquer longo cavado 35 ok e esse outro mullet também todo arraso olha com a golinha linda está de quanto esse aqui? 35 35 reais olha que arraso e o outro macaco é o nosso nosso queridinho ali que é esse in tie dye também que vai vestir até o 48 de quanto ele? 38 também olha ele já de manguinha já de alcinha ele também com amarração aqui para dar uma disfarçada então dá para vestir até o 48 esse aqui não é? tem a faixa aqui aquela disfarçada você pode colocar de lado pode colocar na frente e ele bem soltinho então é qualidade dos nossos produtos vem conhecer aqui a loja aguardamos vocês aceita ainda cartão né? débito e crédito com acréscimo tem blusinhas também tem blusinha tá de quanto a blusinha? as blusinhas estão 18 e nós temos uma modelinha que é igual esse vestidinho que é aquele igual a calça e igual o print é que ele dá 20 bacana vem conhecer a loja porque la bella moda feminina veste você mulher brasileira para ficar um luxo não é máximo? é isso aí vem sempre tem novidade vem conhecer a loja é sucesso para você revender então можемな 하나 em mãos então pronto езal